A gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Tabata, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! E compartilhando esse presente por muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas pra minha amiga Neuza! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho na nossa homenageada, todo mundo bem juntinho! Isso! Eu quero que ela sinta essa abraçada por vocês! Isso! Todo mundo bem juntinho! Tabata, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou... Eu vou falar literalmente o que você está pensando! Você está olhando pra mim, pro meu carro, eu vou te falar literalmente! Você está olhando pra mim, eu vou literalmente falar pra você o que você e as pessoas estão pensando nesse momento! Está todo mundo olhando pra você, pra mim, pro meu carro, e está todo mundo pensando assim... Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Tem gente que ainda fala assim, Deus me livre receber um negócio desse! Tem mulher que ainda fala pro namorado, pro marido, se você fizer um negócio desse pra mim, eu separo de você! Eu já falei isso! Não é isso? Então eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, de verdade, é de coração! Primeiro, se tem uma coisa que eu não faço, é parar o meu carro na porta da casa dos outros e fazer a pessoa pagar mico! Não é essa a minha função! Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é o Zé Ruela, que está com o microfone na mão! Você pode ter certeza disso! E segundo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte pro filho que não pode receber! Ele vai te falar o valor! Eu acho que o maior patrimônio que uma mãe pode ter é uma filha que ela possa se orgulhar! Porque tem muita filha, Zé Ruela, que fica mais preocupada em olhar pro celular e esquece até de dar bom dia pra mãe! Você tem o privilégio, você tem o privilégio, você tem o privilégio de ter uma mãe que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você! E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm é literalmente essa! Olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico, que vergonha! Meninas, eu posso pedir pra vocês que estão ali e ficarem daquele ladinho? Senão na hora da filmagem eu vou filmar vocês de costas! Isso, eu queria filmar vocês bonitinho! Minha amiga Tabata, a gente tá fazendo essa homenagem pra você na porta do seu condomínio E eu não vou fazer com um som muito alto, porque eu moro em condomínio também, então eu sei como é Então eu vou procurar fazendo um som bem agradável pra não atrapalhar ninguém Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, Tabata, é realmente essa! Se eu olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem E as pessoas pensam assim, ai meu Deus, que mico, que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Só que tem um porém! Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe! Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher! Esse tipo de homenagem uma mulher pra receber, ela tem que ser muito, muito amada! Especial! Diferenciada! E se você me permite, minha amiga, eu vou até dar um depoimento pessoal Existem muitas mulheres que quando olham esse tipo de homenagem, às vezes o cara faz isso pra mulher, pra namorada E, enfim, e a mulher fala assim, não faz isso pra mim Aí a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um jogo de panela O cara vai lá e compra um ferro de passar Existem mulheres que encontram o homem que afaga Existem mulheres que encontram o homem que dá porrada Por isso que eu sempre digo Às vezes as pessoas olham um carro de loucura de amor E muitos pensam assim Isso é muito brega Isso é muito cafona E se a gente olhar, Tabata, pras nossas famílias Se a gente olhar pros nossos vizinhos Se a gente olhar pros nossos amigos Os mais cafonas, os mais bregas, são os mais felizes São aqueles que tem os casamentos mais longos Sabe por quê? Porque eles olham o amor com o amor Simples assim Esse tipo de homenagem uma mulher pra receber, ela tem que ser muito amada Especial e diferenciada Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palma que ela merece E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga Com uma mensagem Receba com muito carinho Porque ela é pra você Mamãe, fica do ladinho dela As vezes eu me pergunto O que será que eu fiz para merecer esse grande presente que é você, filha? Certamente nada Deus nos dá graças E como a palavra diz Graça é graça Não é nenhuma troca Você não imagina a felicidade que eu vivo hoje Por poder celebrar o seu aniversário Por comemorar essa data Que se tornou a mais importante da minha vida Você é a melhor filha que uma mãe poderia ter Se bem que você mais parece um anjo do que um ser humano Quanta delicadeza e graciosidade encontramos em cada gesto seu Olhando para você Fica fácil acreditar que anjos existem E Deus me enviou para ser minha filha A mais bela e angelical figura que ele tinha no céu É, filha Você é um anjo em minha vida Você É a pessoa que traz luz ao meu coração Que elimina qualquer possibilidade de tristeza que possa existir Que faz o meu olhar ter mais brilho Cada vez que eu olho pra você Saiba, filha Que tudo que eu quero nessa vida É te ver sempre muito feliz Peço a Deus que a abençoe E encha a sua vida com todas as bênçãos vindas do céu Eu te amo, filha querida Parabéns e feliz aniversário Te bater palmas Você é nossa homenageada merece A dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa E tão especial E essa é pra você Todo mundo com as mãos pra cima Eu tenho tempo Solta a voz aí, galera Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Quero ouvir vocês Como é grande O meu amor O meu amor Solta a voz, galera Eu quero ouvir as vozes de vocês Quero ouvir E não há nada Para acompanhar Pode voltar, Rogério Para poder Me explicar Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Por você Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece Merece mesmo Queria que vocês ficassem mais juntinho Só que eu preciso desse espaço liberado Senão eu vou filmar a cabeça de vocês aí, galera Então eu queria que vocês ficassem ali, ó Dá mais você que tá pequenininho Fica lá juntinho, galera Isso Que aí o meu cinegrafista tem liberdade pra trabalhar Pode ir mais pra lá, Rogério Isso Legal Isso Filha Eu não sei qual será a sua reação Pra falar a verdade Eu acho que você deve estar morrendo de vergonha E pensando assim Essa minha mãe é louca E eu quero que você saiba que eu Eu realmente sou Eu sou louca por você, filho E quando eu pensei em te dar esse presente A minha ideia não foi fazer Você se sentir A mulher mais envergonhada de Guarulhos Mas foi fazer sim Você se sentir a mulher mais amada do universo Estou fazendo essa homenagem pra você Pra mostrar pra você O que eu sou capaz de fazer pra você E por você Se às vezes temos as nossas diferenças Qual é a mãe e filha que não tem Mas o mais importante Que nos une É o nosso amor É a nossa história E essa Foi a forma que eu encontrei Pra mostrar pra você O que eu sou capaz de fazer Pra você E por você Feliz aniversário, meu amor Pode bater palma aí, galera Pode bater palma Que a nossa homenageada merece Queria chamar minha amiga Neuza aqui Vem cá, Neuza Confira em mim Confira em mim É engraçado que Você falou pra mim assim Ah, o mico é dela Eu sempre digo que mico Eu sempre falo que mico é levar chifre E todo mundo descobrir Mico é não ter ninguém pra amar Eu acho que esses são os maiores micos Que uma pessoa pode ter Que você tenha o privilégio de ter uma filha Que tenha um amor incondicional por você Então não importa se é um discurso Se são três palavras Fala que vem do coração Palmas pra Neuza Parabéns Vai lá e dá um beijão na sua filha Pode bater palma aí, pessoal O tábata O seu maridão tá aí? Chega mais aqui, mestre Uma salva de palmas Fala que vem do coração do seu amor, mestre Eu te amo Parabéns Parabéns Vai lá e dá um beijão na sua filha Pode bater palma aí, pessoal Olha, Tabata Eu vou falar uma coisinha pra você E é de coração Eu quando faço loucura de amor Eu falo muito aquilo que eu penso Aquilo que eu sinto Às vezes até acabo sendo repetitivo Mas é realmente o que eu penso O que eu acredito E quando eu vejo algumas coisas Na loucura de amor Eu gosto muito de falar Primeiro Tem muito marido e namorado Zé Ruela Que tem vergonha de dizer Eu te amo pra mulher Quando eu chamei o seu amor Pra ver pra cá Ele não te tupiou Veio e falou Pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas têm pela gente Outro gesto Essa galera tá aqui, ó Eu só podia estar lá dentro Tá todo mundo aqui Pra você e por você Talvez hoje Você olha pra esse momento E você pensa assim Meu Deus Deus me livre Que vergonha Mas você pode ter certeza absoluta Eu tenho certeza absoluta Com o passar dos anos Você vai olhar pra esse momento Você vai olhar pro rosto Das pessoas que estão aqui E você vai falar assim Por que eu não aproveitei mais? Então eu vou te dar uma dica Aproveite cada minuto E cada segundo Porque dinheiro A gente trabalha Corra atrás e ganha Existem momentos na vida da gente Onde o que menos importa é o dinheiro Esse é um desses momentos Parabéns, verdade Eu queria te chamar aqui, minha amiga E bater para aí, pessoal Eu sei o quanto você tá tímida Eu sei o quanto você tá envergonhada Eu entendo perfeitamente Mas eu sempre falo Pequenos gestos Vou chamar também Obrigado Por isso que eu sempre falo Pequenos gestos Você tá aqui Superando a sua timidez Mostrando que o teu amor era maior Então, pessoal Palmas pra Tabata Palmas pra Tabata Mind if Ele diz 1 minuto 1 minuto 2 minuto 4 minuto 9 minuto 1 minuto 1 minuto Obrigada, gente Pode bater palma aí, pessoal Vem, papai, vem só um pouquinho mais pertinho de mim aqui E fala que vem do coração pra sua filhota Eu faria de novo Pode bater palma aqui, merece, merece Eu tô vendo que tem uma pessoa assim que teve tanta sensibilidade Fala assim, ó, chama o papai e os filhos Eu queria chamar minha amiga corintiana aqui, ó Vem cá, minha amiga Representa a galera aqui, ó Eu queria que você desejasse aquele aniversário Fala, calma, vem cá Galera, a coisa mais bonita que tinha que acontecer Tá acontecendo hoje Todos vocês reunidos pra dar um parabéns aí pra Tabata Que é a nossa sobrinha querida Que a gente ama de paixão Tabata, Deus abençoe muito sua vida Feliz aniversário Sinta o amor de cada um que tá aqui perto de você, tá bom? Valeu, galera Pode bater palma aqui, merece, merece Eu queria todo mundo bem juntinho agora, pessoal Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Todo mundo bem juntinho Isso Eu não sei Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Eu quero que ela realmente sinta-se 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 Parabéns minha amiga por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E para encerrar essa homenagem, pessoal, um abraço de família! Valeu, galera!